Tem mais uma pergunta da plateia aqui. Você, pode perguntar. Oi, tudo bom pra todos? Tudo bom. A falta de Marcelo Frömer na banda, com certeza, é uma coisa muito ruim, tanto pra gente como, com certeza, pra vocês. Mas eu queria saber se houve alguma influência na música, na musicalidade dos Titãs com isso. É, eu acho que a gente ainda não pôde sentir exatamente o lado musical, porque o Marcelo estava presente em toda a etapa de preparação do disco. Então, a gente está aqui trabalhando tudo, e as guitarras que o Emerson está tocando, inclusive, foram todas baseadas no que ele tinha criado pro disco. Então, eu acho que a gente vai sentir agora a falta na parte musical, porque a parte pessoal é uma coisa que não tem como... a gente vai a vida inteira sofrer com essa ausência do Marcelo, o lado da vida, da nossa convivência e tudo, que é uma coisa que realmente a gente é um pouco mais triste hoje, bem mais triste. Em relação à música, eu acho que a gente vai sentir mais a ausência dele. Agora, no próximo trabalho, quando a gente for compor as músicas novas, for fazer os arranjos novos, mas a gente vai continuar trabalhando junto, porque com certeza seria um desejo do Marcelo, e deve ser que a gente prossiga. Porque se isso tivesse acontecido com qualquer um de nós, ele estaria aqui com os outros. Então, é isso. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigada.